TF do Piseiro, TF do Ninguém é diferenciado hein Depois que você foi embora, olha o que aconteceu comigo Minha cabeça tá virada, coração tá destruído Já me durmo mais direito, já não sei o que fazer Minha cama tá vazia, está falta de você Tô quase ficando louco, vou entrando em desespero Quando vejo suas coisas, no armário do banheiro Sua escova de dente, e o seu shampoo de cabelo Em cima da penteadeira, aquele seu batom vermelho Eu sei que você mudou, sei que você não é santa Mas te peço por favor, volte pra minha Amanda Eu sei que você mudou, sei que você não é santa Mas te peço por favor, volte pra minha Amanda Volta Amanda, volta Amanda Volta pra esse pretinho que te ama Volta Amanda, volta Amanda Volta pra esse pretinho que te ama Volta Amanda, volta Amanda Me fazer algo gostoso na sacada da varanda Aí o Lucas Graves lançando sua pancada de qualidade, hein? F do piseiro, papai, chama Inundiferenciado Depois que você foi embora, olha o que aconteceu comigo Minha cabeça tá virada, coração tá destruído Já não durmo mais direito, já não sei o que fazer Minha cama tá vazia, está a falta de você Tô quase ficando louco, vou entrando em desespero Quando vejo suas coisas, no armário do banheiro Sua escova de dente, o seu shampoo de cabelo Enzima da penteadeira, aquele seu batom vermelho Eu sei que você mudou, sei que você não é santa Mas te peço por favor, volte pra minha Amanda Eu sei que você mudou, sei que você não é santa Mas te peço por favor, volte pra minha Amanda Volta Amanda, volta Amanda Volta pra esse pretinho que te ama Volta Amanda, volta Amanda Volta pra esse pretinho que te ama Volta Amanda, volta Amanda Vem fazendo amor gostoso na sacada da varanda Lucas Graves do Estourado T.F. do Piseiro É diferenciado, hein Chama, chama S.P.B. Explode Lançando só o piseiro de qualidade Lançando só o piseiro de qualidade